Pega a visão dessa estrutura em madeira rolista, faz ideia o que é essa estrutura? Deixa aí no comentário o que você acha que será feito nessa estrutura em madeira rolista, para você ver, são histórias bem robustas, já dá para ter uma ideia melhor desse ângulo, mais uma vez aqui, como você está vendo aqui, foi usado o elastement para fazer impermeabilização da parte que será concretada, para quem não conhece, o elastement é esse produto aqui, é um produto da empresa Dry Labs, o elastement é uma manta líquida, é um impermeabilizante, nesse caso aqui estamos usando para aplicar em madeiras, mas o impermeabilizante pode ser usado em lajes, paredes, para fazer impermeabilização, então se você tem esse problema de filtrar, vou deixar na descrição desse vídeo o link da empresa, onde você pode estar adquirindo esse produto. Agora vou mostrar um pouco para você como foi feita a etapa de execução dessa estrutura, e em seguida eu explico para você o que será essa estrutura. Pega a visão e continue assistindo o vídeo para você ver como foi feito os encaixes, começando desde essa peça aqui, depois essa outra aqui e por fim essa outra aqui. Essa na verdade eu vou mostrar para você finalizada, essa eu não tive tempo de filmar, você irá entender como que é. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.